Que? Que? Anitta casou? Caras Fala galera, é a Letícia Fazer da Caras e hoje temos mais um episódio da vida amorosa de Anitta Bom, de férias em Bali, Anitta vem compartilhando uma série de fotos exuberantes e encantando com a beleza do lugar. Na última terça-feira 4, não foi diferente ao compartilhar um clique tirado em frente a um local que parecia um templo com uma roupa toda branca, a cantora aproveitou o passeio e disse o lugar mais bonito daqui o que ela não esperava é que seus seguidores tomariam um susto com a cor do look já que recentemente ela assumiu estar namorando com o Pedro Scooby e seu primeiro e único casamento aconteceu do nada na Amazônia então a galera já tomou um susto achando que ela tinha casado de novo, né? Uma seguidora falou assim Mulher, só não vai casar, pelo amor de Deus. A outra também disse Mas já vai casar? Quando a Anitta usou o branco no meio de paisagens assim Eu fico até com medo dela ter casado de novo relembrou outro seguidor isso é referência de quando ela oficializou a sua união com o ex-marido Tiago Magalhães Bom, depois de ter ficado cerca de 2 anos sem tirar férias a Anitta resolveu ir pra Bali na Indonésia com o pai, Mauro Machado e sua melhor amiga, Jéssica e com o Pedro Scooby que era segredo, né? mas acabou sendo descoberto pelos fãs e aí já caiu na boca do público Também vale lembrar da grande polêmica que rolou com a cantora no último final de semana após ela ter assumido pro Léo Dias que tava sim namorando o surfista Ela revelou que eles tinham viajado juntos mas que ainda estavam testando pra ver se daria certo E bom, começaram a rolar vários comentários na internet envolvendo a ex-mulher dele a atriz Luana Piovani e menosprezando a Anitta Acho que a galera precisa lembrar que pra enaltecer uma mulher a gente não precisa diminuir outra, né? Bom, enfim A Luana acabou curtindo alguma dessas mensagens falando mal da cantora e gerou a maior polêmica Ela até mesmo respondeu com umas carinhas dando risadas e tirando sarro da situação E após alguns desses comentários maldosos sobre a cantora dando a entender que o sucesso dela era todo só pelo tamanho da bunda dela ela se pronunciou e mostrou ter ficado bem irritada com a situação Inclusive, ela também comentou sobre sua vida amorosa e disse que é uma pessoa comum e que pode ficar com quem ela bem entender A Luana Piovani também se manifestou e mostrou ter ficado surpresa com o relacionamento do ex pois ficou sabendo pela internet Ela até contou que o Dom um de seus filhos com o Pedro Scooby foi mostrar uma foto do pai beijando a namorada nova e que ele tinha ficado preocupado com as emoções da mãe Super fofo, né? Bom, a Luana também falou que namoradas virão, várias mas que ela sempre vai continuar lá de capa segundo as palavras da atriz Enfim a gente deseja muitas felicidades pro novo casal espero que vocês tenham gostado e pelo visto o casamento não saiu dessa vez, né? Mas vamos aguardar Se você gostou não esquece de se inscrever no canal dá o joinha e comenta aqui pra gente o que vocês querem que a gente fale quem vocês querem que a gente traga e é isso, galera um beijo e até a próxima Tchau Tchau